Desespero. Tudo. Podem ligar. Meninos, apostila 4. Página 25. Pegaram? Pegaram, meninos? Sim. Olha só. Minha tela está apresentando? Tá. Equações polinomiais do segundo grau do tipo AX ao quadrado igual a C. Meninos, eu vou passar direto para o exemplo para explicar para vocês. O que é isso, professor? O que é isso? Uma equação desse tipo, por exemplo. 2X ao quadrado é igual a 288. Essa é uma equação desse tipo. Outra equação desse tipo, que vocês vão encontrar muito. Por exemplo, 4X ao quadrado menos 144 é igual a zero. Para resolver essa equação, como que vocês vão fazer para resolver essa equação? Resolver uma equação, gente, é encontrar o valor desconhecido. Nesse primeiro exemplo, o valor desconhecido é quem? Olha só. Nesse primeiro exemplo, o valor desconhecido é quem? Meninos, vamos participar da aula, por favor. 2X ao quadrado é igual a 288. Qual que é o valor que eu tenho que procurar aqui, meninas? Quem? O X concorda? Oitavo ano? Concordo. Ótimo. Olha só. 2X ao quadrado é igual a 88. Se eu tenho que achar o X, eu vou ter que isolar ele. Nesse primeiro caso, para eu isolar o X, o 2 vai passar para o outro lado dividindo. X ao quadrado vai ser igual a 288 dividido por 2. Aí eu pergunto para vocês, X ao quadrado vai ser igual a quanto? Quanto que é 288 dividido por 2, meninas? Oitavo, por favor, para o outro lado dividido por 2, meninas? 144. Chegou nesse ponto. Eu tenho que achar o valor de X. Lembra das operações inversas? Qual que é a operação inversa da potenciação? O que é a operação inversa da potenciação? O que é a operação inversa da potenciação? Multiplicação. Não. Da multiplicação é divisão. Da soma é menos e da potenciação. Qual que é a operação inversa? Raiz quadrada. X ao quadrado, para você tirar o valor de X, tem que passar como raiz quadrada do número. E qual que é a raiz quadrada de 144, meninos? Doze. Então, qual que é o valor de X? Doze. Tranquilo? Olha esse outro exemplo aqui, ó. 4X ao quadrado menos 144 é igual a zero. Ah, professor, o que eu vou fazer? Você vai deixar o valor de X aqui sozinho. Então, repete. 4X ao quadrado. O menos 144 vai passar para o outro lado com sinal trocado. Então, vai ficar zero mais 144. Então, 4X ao quadrado vai ser igual. Quanto que é zero mais 144, meninos? 144. Se o 4 está multiplicando, ele vai passar como, meninos? E quanto que é 144 dividido por 4? 4X ao quadrado. 36. Então, X ao quadrado é igual a 36. Chegou nesse ponto. Para mim descobrir o valor de X, o que eu tenho que pensar? Qual que é o contrário da potenciação? Acabei de falar para vocês. Qual que é o contrário da potenciação? Qual que é o contrário da potenciação? Qual que é o contrário da potenciação? Raiz quadrada. E qual que é a raiz quadrada de 36? 4. Não? 6, não é não? 6. Olha só o que vocês vão poder ver aí também, ó. Por exemplo, X ao quadrado mais 16 é igual a zero. Para mim resolver, tem que deixar o X sozinho aqui. X ao quadrado vai ser igual a zero. Se está mais 16, passa para o outro lado. X ao quadrado vai ser igual a menos 16. X ao quadrado vai ser igual a menos 16. O contrário de potenciação não é radiciação? X ao quadrado vai ser igual a raiz quadrada de menos 16. Chegou nesse ponto, existe raiz quadrada de número negativo? Meninos? Não? Não. Chegou nesse ponto, vocês colocam, não tem solução. Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Tranquilo, meninos? Tranquilo. Vou passar outro exemplo. Olha o exemplo que eu vou passar aqui, ó. 3X ao quadrado menos 75 igual a zero. Para mim resolver, meus caros alunos, vamos isolar o X. Vou repetir o 3X ao quadrado. Se está menos 75, passa para o outro lado, mais 75. Zero mais 75, que vai ser igual a 75. Se tem esse 3 multiplicando, eu tenho que passar dividindo. X ao quadrado igual a 75, dividido por 3. X ao quadrado vai ser igual a quanto? Quanto é 75 dividido por 3? Quanto? Meus queridos? 5. 25. Chegou nesse ponto aqui, X ao quadrado igual a 25. A operação inversa da potenciação? Raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada de 25? 25. 25. 5, gente. Nossa, triste mais dar aula para vocês desse jeito, ser escalado. Só a Júlia falando. Nossa! Vou pegar um exemplo que vem na apostila. Só para vocês verem que vai que é problema também. Olha só. O dono de um sítio precisa construir cercados quadrados iguais para criar galinhas, patos e porcos. A área total dos 3 cercados juntos é 300 metros quadrados. Qual deve ser a medida dos lados do cercado? Olha só. Eu vou chamar de X a medida de cada um dos lados do cercado. Como falou que a área dos 3 juntos é 300 metros ao quadrado, eu preciso saber da área das galinhas, a área dos patos e a área dos porcos. Como é um quadrado, a área do quadrado é lado vezes lado. Então, a área vai ser X vezes X. X vezes X, meninos, é quanto? X ao quadrado. Conserva a base e somos expoente. Então, cada um desses terrenos aqui tem X ao quadrado de área. Tranquilo até então? Tranquilo? A soma dos 3 terrenos juntos dá 300 metros quadrados. Então, X ao quadrado mais X ao quadrado mais X ao quadrado é igual a 300 metros. Se eu somar X ao quadrado mais X ao quadrado mais X ao quadrado, como são iguais? Ó, 1X ao quadrado mais 1X ao quadrado mais 1X ao quadrado. Como são iguais? Vai ser 3X ao quadrado igual a 300. Para mim descobrir o valor de X, que é o lado desse quadrado, se o 3 está multiplicando, eu vou passar dividindo. X ao quadrado é igual a 300 dividido por 3. X ao quadrado vai ser igual a quanto? Quanto que é 300 dividido por 3? 100. Chegou nessa parte aqui, qual que é, ao contrário de potenciação, radiciação, qual que é a raiz quadrada de 100? 10. Então, o lado de cada um aqui, de X, vale 10 metros. Alguma dúvida, meninas? Não. Posso continuar? Pode. Eu quero que vocês façam para mim agora e mandam, vão terminando e vão fazendo, e vão mandando para mim, o número 1 da página 27. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Número 1 da página 27, por favor. Número 1 da página 27, por favor. Número 1 da página 27, por favor. Número 2 da página 27, por favor. Meninos, estão fazendo alguma dúvida? Qualquer coisa, eu estou aqui. Obrigado. 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 Tranquilo, meninos? Tranquilo. Vitor, tem uns que não vai dar para resolver, né? Que vai dar a raiz negativa, né? Não é? É. Sim. Então... É a conta, né? Sim. Quando chegou em raiz negativa, não tem como resolver. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Tchau. Tranquilo, meninos? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto